Senador, o exemplo clássico desses economistas liberais é o da dona de casa. Então, eles dizem, a dona de casa não investe nenhum tostão além da sua receita. Nós estamos governando o Brasil como uma dona de casa responsável cuida da economia doméstica. Mas isto não é verdade, porque na economia capitalista, o crédito é a base de todo o desenvolvimento. Se não há o endividamento, se não há o crédito, a economia para. E o problema da dona de casa é que ela deve investir adequadamente. Se ela, por exemplo, está com uma crise familiar, não tem receita, e resolve se endividar comprando ornamentos para a sala, um lustre de cristal para pôr na copa, ela está aumentando a sua dívida e aumentando a insolvência da família. Mas imagina, se essa dona de casa resolve, então, comprar um forno, e com este forno ela se dedica a fazer pães que vende na vizinhança. Então, ela está fazendo um investimento produtivo. Com a venda desses pães, ela aumenta a renda da família. E aumentando a renda da família, ela acaba com o problema da inadimplência. Então, não é essa história de não endividar como princípio básico da boa economia. É investir adequadamente. O país tem que investir em infraestrutura, porque a infraestrutura possibilita o crescimento da economia. O país não pode vender empresas públicas, porque vendendo ações de empresas públicas, ele não cria nenhum novo investimento, por exemplo, no setor elétrico ou no setor de saneamento básico. Mas os compradores das ações vão pressionar o Estado e a empresa para aumentar o preço do serviço prestado, para se ressarcir do dinheiro que investiram na empresa. Então, quem vai pagar o custo disso é a sociedade, que vai ter uma energia cara, não vai ter expansão na oferta de energia e não vai ter expansão do tratamento de água e esgoto. Então, é uma estupidez essa história de dizer que não se pode investir numa época de crise. Numa época de crise, só o Estado investe, porque capitalista algum vai investir, por exemplo, numa fábrica, para produzir um bem que não tem demanda. Na crise, só o Estado tem a capacidade de investir, porque ele não procura a demanda imediata e o lucro pelo bem que ele produz. Ele está investindo para viabilizar a volta do crescimento econômico da sociedade. Ele está criando empregos e salários. Ele está recriando a demanda. E é isso que nós estamos vendo no Brasil hoje. Eles estão esperando que investimentos de estrangeiros, que a venda de terrenos, que a concessão de serviços públicos resolva o problema. Eles estão acabando com o governo brasileiro. E outra coisa maluca, dizem eles, não, desregulamentamos o trabalho, acabamos com os privilégios da CLT. Mas o brasileiro é muito criativo e inventivo. O brasileiro está vendendo quentinha na esquina. Existem empregos informais. Emprego informal não tem poder aquisitivo. O emprego informal tem um salário baixo, reduz o salário, e, além disso, não tem acesso ao crédito. O crédito só é dado para quem tiver a garantia de uma carteira assinada, que significa que vai poder pagar, porque estrutura financeira alguma vai dar crédito para quem não tem a garantia do ingresso de recursos em função do seu trabalho. Eles estão acabando com o Brasil. E o exemplo da Argentina, é claro. A Argentina é hoje o Brasil depois da manhã. Eu agradeço.